Sabia que existe uma posição correta para você dormir de forma confortável, sem prejudicar a sua coluna, a respiração e todo o ciclo do sono? Eu vou apresentar para você uma ideia super bacana da Polishop. É o Side Slipper Pro. O Side Slipper Pro é o que há de mais moderno na ciência do sono. Ele foi criado por um especialista em coluna vertebral, o quiropraxista Dr. Larry Cole. Ele desenvolveu uma tecnologia que alinha a cabeça, o pescoço e a coluna na posição certa, de forma natural. É ele que mantém a postura correta para uma noite relaxante e reparadora de sono do jeito que você precisa. A apneia do sono, por exemplo, ela ocorre por causa de uma posição incorreta que você dorme. E aí é uma coisa terrível, né? No meio da noite você acorda sem ar, parece que não consegue respirar. É uma sensação péssima. O Side Slipper Pro, ele alinha a sua cabeça, o pescoço e a coluna de uma forma confortável para a sua respiração. Mas é claro que tem gente que vai falar assim, ah, mas se eu dormir de lado está tudo certo. Aí é que você se engana, porque você vai dormir com um travesseiro comum. E olha só o que ele faz com o seu pescoço. O grande segredo do Side Slipper Pro é que ele tem uma anatomia exclusiva própria para você apoiar o pescoço. E essa curvatura aqui, ó, mantém a sua lombar no local ideal para você dormir de forma confortável. Agora, quer ver uma coisa genial? Essa cavidade auricular aqui para você acomodar perfeitamente a sua orelha. Quando você dorme com um travesseiro comum, é normal você levantar de manhã e a orelha está toda dolorida. Você gosta de ouvir um sonzinho antes de dormir? Então você vai poder usar o seu Side Slipper Pro com fone de ouvido. Não deixe que as noites mal dormidas prejudiquem a sua qualidade de vida. Side Slipper Pro é uma exclusividade Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br e garanta já o seu.